Oi, Fubá Zadá, tudo bom com vocês? Gente do céu, se vocês não tiver bão, há de ficar, querida, porque hoje eu vim aqui pra me reagir a truques de beleza da internet. Que nós, que já não é o estudo da beleza, Fubá, nós temos que começar a ir atrás de truques. Porque vocês sabem, né, até os 20 a mãe natureza dá. Depois dos 25 ela começa a tirar. Nos 30 ela tira com a cunhé, nos 40 ela tira com a concha, nos 50 ela tira com a pai, no meu caso ela já tá vindo tirar com a pranha da prefeitura. Mentira. Então, Fubá, nós temos que aprender um truque de beleza de vez em quando, né, pra, sabe, aquela hora que você não tem pra onde correr? Então é isso que nós vamos aprender hoje aqui. Vamos reagir, é só gente truqueira, gente falsa, gente duas caras. Ou a pessoa é bonita ou ela engambela a outra, né. Então, mas eu vou sair daqui hoje, Fubá, bonita, bonita que nem a macacaxita. Antes de nós reagir, então, Fubá, se inscreva, né, Jus? Tô ensinando você a ser bonito sem ser ser. Então você vai sair daqui do truque, mas vai sair escrita. Se inscreva, não seja coração peludo comigo. Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube pra ver que vocês gostam desse tipo de vídeo. YouTube vai entusar mais vídeos no celular de vocês. Aperta o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. E vamo que vamo, querida. Eu tô com essa música na cabeça, vocês acreditam? Frisa! Cadê o negócio? Gente, lembrando aqui, ó, que a imagem vai ficar tortinha aqui no vídeo, mas é por causa de direitos autorais. Senão estira meu vídeo, viu? Tem que ficar tudo tortinho, não tem jeito. Ah lá, ó. Pegou a bexiga do adversário da criança pra poder fazer o penteado. Ai, credo. Apesar que isso deve ser bom pra poder tá matando o pionho, né? A hora que estoura a bexiga mata 17 pionhos no susto. Quer ver, ó? Ela fez uma trança, porque tipo assim, vai que é uma madrinha de casamento, toda pionhenta. Ela não pode ir lá e pestear os outros convidados, né? Então pôs a bexiga ali, fez o penteado. Quer ver só? Pá! Morreram de susto. Mas não gostei da trança não, poupa. Olha que trança mais feia. Dá a impressão que a madrinha de casamento fez uma trança embutida no cabelo. Foi no casamento, arrumou uma briga. A hora que terminou a briga, ela tava assim, ó. Toda descabelada. Não gostei. Ficou feio, poupa. Vamos ver essa senhora. O que que ela vai misturar iogurte e mel. Deve ser que ela tá com a barriga meio empachada. Ela quer que a tripa funcione, né? Com farinha de arroz pra dar uma alimentada a mais. O que que ela tá fazendo? Ah não, é uma máscara facial. Olha o senso à ladeira. Ela vai passar na cara, eu acho, né? Ela fez o recorte da boca. Se você for uma pessoa mais bocuda, você pode fazer uma chulata maior aqui. Ela recortou certinho. Dobrou, colocou dentro do creminho. Gente, olha lá. Pôs o creminho dentro do pote. Deixou três dias na bolsa. Virou uma carniça. Por que você acha que não vai perder? Põe a carniça aqui na cara, querida. E beijo, beijo. Ah, mas não mostrou colocando? Deve ser que tava muito fedido mesmo, né? Eu senti daqui o aroma. Vamos ver esse daí. O que que ela... Ai, quebrou a unha. Daí ela colocou um pedaço de vela ali. Aqui, esse deixa esfriar até a temperatura normal. Colocou o dedo na vela. Se você não tiver vela na sua casa, você pode tá fazendo lá no cruzeiro do cemitério. Mentira, não faço isso não. Colocou na luva de prato. Colocou na luva de... De as coisas. Depois... Ah lá. Ué, mas arrubou a unha? Não, esse aí tá errado. Vamos ver esse. Ah, e o pó compacto. Se o pó compacto quebrou, querida, imagina o sem-pacto. O que que não vira? Vira um pó de vó. Vamos ver. Tá moendo. Colocar o pó moído ali. Colocou álcool. Tome muito cuidado na sua casa. Dependendo do marido, da espécie de marido que você tiver. Ele sentiu o cheiro do álcool. Pergoso lembeu o pó. Esse aí tucino fofo. Primeiro na sua casa inteira. Vai ficar com a língua cor de pele. Ah lá. Ah, mas arrumou. Será que... Gente, olha. Vamos ver esse. Acabou a base. O que que vai acontecer? Colocou um pouco de hidratante. Chacoaiou. E a base voltou normal. Hum, vocês viram? É o hidratante com base, querida. É o hidratante com cor. Vamos ver. Foi fazer chato. Ai, rolou o cabelo. Arrebentou o cabelo da mulher. Três lentes já foi desabitada agora nesse momento. O que que ela vai fazer? Tá passando espuma de cabelo. Se você não tiver espuma de cabelo na sua casa, você pode estar passando ou espuma de boca de cachorro louco, ou espuma da boca da sua vizinha que fala demais. Olha lá. Passou no cabelo. Pegou uma meia. Enrolou. Seco. Gente, mentira que vai sair tudo enrolado. Olha lá. Meu Deus, se eu tivesse o cabelo bem comprido, eu ia fazer no meu. Imagina essa meia que tá fedendo chulé. Apesar que fedida sim. Mas feia jamais, né? Vamos ver outros aqui. Eu gostei desse, pumbá. Olha, até estourou o negócio. Veio na boca do telespectador. Colocou bicarbonato de sódio, colocou cúrcuma, suco de limão. O que que é isso? Anti-inflamatório? Meu Deus, olha lá a reação química que deu. Daí foi um negocinho. Parece que eu já fiz essa receita aqui no canal, não fiz? Daí colocou no zóio. Eu já fiz, pumbá do céu. Não vale uma paçoca na chuva, mas eu já fiz. E depois, essa cena dá uma labirintita na gente, na hora que vira na cama. Olha, acordou belíssima, querida. Ninguém viu que ela cortou a gravação, tirou a olheira com creme finíssimo e voltou. Ó, a unha finas e moles. Pegou repolho, moeu, pegou banana, colocou um pouco de creme, é creme de leite, é mel. Gente, isso é receita de bolo. E depois, colocou a unha ali, deixou agir por 25 minutos, passou no leite e a unha ficou dura. Olha lá, pode meter a unha na cara da inimiga agora, meu amor. Ela vai falar assim, meu Deus, o que é isso? Falar, me respeito, que eu sou a Thundercat. Vou ver mais aqui. Frisa, porque você matou o curiri. Passou água no cabelo. Você quer água? É água. Colocou no escorredor de macarrão e secou. Gente, eu tenho que tentar fazer isso no meu. Tudo enrolado. Depois você pode pegar esse mesmo escorredor e fazer macarrão e servir pra visita. A visita falou assim, nossa, mas esse macarrão tá com um aroma especial. Eu falo assim, é casquinha de asa de lente. Mentira. Não fale nada, é melhor não falar. Deixa que coma. Vou ver. Tirou o recesso do esmalte, ficou tudo amarelado. Olha lá, parecendo que tá com hepatite na unha. Parecendo unha de luisome. Daí ela misturou óleo de melaleuca, bicarbonato de sódio, suco de limão, mexeu e esfregou a unha com o preparo. Não tá limpando, não. Você acha que a bendita não passou o esmalte ali pra fumar alguma coisa? Meu Deus do céu, o maior jeito que tava também. Parecia uma unha no Urutu. E o Urutu cruzeiro ainda. Ficou bonito, mas não acreditei, né? Vamos ver o que é que você... Olha, essa aí é louca pra mentir, ó. Cabelo tá oleoso, então ela passou farinha no cabelo. Será? Ai, mas não ia funcionar não, fubá. Imagine. Você chega no lugar com o cabelo todo bonito e fala assim, nossa, mas o que você fez no seu cabelo que tá lindo? Você fala assim, um oferecimento, dona Benta. Eu acho que não funciona isso não, fubá. Deve empelotar tudo com o óleo da cabeça. Meu Deus do céu, se tirar a pelotinha, jogar na gordura quente, faz bolinho de chuva. Não gostei. Ela pintou a boca de azul. O que é isso, gente? Tem um avatar? Tatuou a boca. A boca lá das meninas do Bom Chibombombom? Não gostei. Vamos ver essa. Essa aí tá parecendo a boca do Olodum. Não, essa aí tá feia também. Não gostei, fubá. Creme de os pais. Pra quê? Essa tá mais bonitinha. Pra mim, boca tem que ser cor de boca. Não que exista boca vermelha desse jeito, mas né? Vocês entenderam. Ah, tacou o brilho e já era. Agora você vai numa festa. Como que você vai comer uma sopa? Beber uma champanhe, alguma coisa? Vai engolir um estraço, querida? Depois de um tempo que você vai no banheiro, vai sair um trem brilhando, que eu não posso nem entrar em detalhes, porque esse aqui é um canal de família, querida. É sim. É um canal louco de família. Então vamos ver aqui. Não dá certo esse negócio, não. Imagina você, ela tossir, pula uma pedrinha no zóio da visita. Vai parar um diamante no lugar da remeta. E esse, o que ela tá fazendo? Pintando a boca? Ah, não. Essa coiseira na boca. Não tô aguentando mais o negócio do vídeo. Ih, passar pra frente aqui. Essa pintação de boca não tá dando certo. Tá fazendo massagem na cara? Querida, se você quiser uma massagem na cara, basta você sair na porta de um bar e xingar alguém de fia da p***. Você vai ver a massagem que você vai ganhar na cara. É uma massagem que você nunca mais vai esquecer. Ah, vamos pular. Não quero saber de massagem, não. Não vai misturar óleo de melaleuca com óleo de sândalo e alecrim. O que isso é? Feitiço? Deixa de fermentar. Ah, pra passar na unha. Pra quê? Deve estar com bicheira na unha, né? Com o que fala? Aquele negócio que eu tenho na unha? Por debaixo, assim, calacrado? Ah, essa é pra unha que tá descamando. Coloca água, iodo. Vai amarelar toda a unha. Só isso que aconteceu. E deixa agir por 15 minutos. Faça isso todos os dias, por duas semanas. Faça sua pausa por uma semana. Repita o tratamento. Ai, que dentadura amarela, crente aos pais. Foi arrancado da boca de uma carranca. Ai, pra deixar o dente clarinho, ó lá. Só esfregar abacaxi, querida. A gengiva vai virar uma protoeja só, né? Cheia de afta. Acabou com a feridenta assim, mas com o dente amarelo jamais. Vamos ver se vai clarear. Esperou um pouco. Ah, não. Tem que passar o bicarbonato ainda. Daí vai escovar a boca com o bicarbonato. Gente, vai ferver tudo. Aliás, tem uma receita minha aqui, gente. Vocês podem dar uma olhadinha aqui no canal. Que ensina a clarear os dentes. Só que eu fiz errado. Comeu tudo a minha gengiva. Vou deixar aqui o link pra vocês verem. Ai, procura pra vocês verem. Ficou tudo branco assim, ó. Na carne viva a minha gengiva. Nunca mais fiz. Olha lá. Escovou com o bicarbonato. E ficou branco. É da sua cara e pegar, fazer as malas e pular pra outra boca. Que ela é obrigada a um desaforo desse. Adesivo removedor de cravo no morango. Deixa agir por 10 minutos. Mas pra quê? Você ainda é no morango, né, meu amor? Você tem que fazer no nariz. Mas isso chega da loja. Moça, mas esse creme pra pele é bom. É sim. Suzana, pegue lá o morango. Me testar aqui pra cliente. Dependendo da cliente, meu amor. Acabou eu olhar pro lado, a cliente já comeu o morango. Prego de ter comido até o creme. Que tem gente que é capaz. Vou ver lá. Sabonete líquido de limpar a cenoura. Não se rapa a cenoura, mas não se descasca a cenoura. Só passar um sabonete líquido, ó lá. Imagina o sabor dessa cenoura depois, né? Você põe no miojo, fica um miojo sabor monange. Gente, a tripa de quem come uma cenoura dessa fica totalmente hidratada, meu amor. Que que é isso? Folha depilatória vai depilar um coco. Nossa, mas que parte do corpo da pessoa que tem um pelo grosso que nem um coco? No meu corpo. Não tem, minha querida. Nem olha pra mim que vocês olham, não. Se tiver, é no seu. Tem que rapar com a foice, né? Só não mostra pro seu marido. Vou ver. Você pegou a melancia, passou base na melancia. Será que é pra esconder da visita? Pra visita pensar que é outra coisa? Tem visita que não pode ver comida, né? Vem na casa da gente? Ou será que tá testando pra ver se a base cobre? Não tô entendendo, gente. Ou é pra cortar a metade e fazer a barriga da grávida de tal baté? Ah, não. Tá testando a base pra ver se a base sai com água ou não. Não tem pele, a pessoa? Agora tá testando um pó facial na fruta. Que fruta que é? Essa pera? Colocou pra beijar um copo. Fruta carente, né? Ai, gente. Isso aqui já tá virando bagunça já. Não tô vendo truque de beleza nenhum aqui. Olha lá, outra fruta. Ah, tá virando bagunça já. Vou parar esse vídeo. Base. Passou base no pepino. Põe, bateu a esponja no pepino. É pepino ou chuchu, hein? É chuchu. Não, é abobrinha. Olha, não tem nada a ver o que é o outro, né? Passou o pepino na abobrinha. Pepino na abobrinha, não. Passou a base na abobrinha. Passou o dedo na abobrinha. Pra quê, gente do céu? Ai, não tô entendendo nada. Agora passou rime no pêssego. Ah, tá virando bagunça aqui. É só fruta agora? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tá enche ação de linguiça já. Ficou papel térmico e existe isso? Passou chapinha no papel pra prechar? Não entendi. Gente, o que tem a ver com truco de beleza isso? Isso que eu não tô entendendo. Não tem? Ai, gente. Bom, esse é o vídeo de hoje, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se divertido. Que vocês tenham aprendido a ficar bonito. Querido, no vídeo de hoje, além do ser fica bonito, só as frutas ficam bonitas, só os legumes, olha, fica bonito em geral. É uma cozinha da Ana Maria Braga 2.0. Aqui embaixo tem playlist, tá lotado de vídeo pra vocês. Dê oiada, fubá. Só assim como quem não quer nada, inocente. Traga mais gente pro canal, fio. Chega lá na sua vizinha e fala assim, olha, ele tá ensinando agora a embelezar a cara, a bochecha, o cabelo e as frutas. Dê pro canal dele. Aqui do lado tem dois vídeos pra você assistir, assistam os dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubá do céu, por mais que você não seja bonita. Mas no truque você é. Tchau, até o próximo vídeo.